Antônio Denarium, casado com Simone, pai de dois filhos e uma filha. Amigo fiel do presidente Bolsonaro, Antônio é um homem humilde e gosta de gente simples como ele. Incentivador do pequeno comerciante, ele trouxe a energia que precisávamos. Recuperou e construiu vicinais e estradas do nosso estado. Colocou a polícia na rua e investiu na segurança pública. Incentivador do esporte e da cultura regional, Denarium respeita as tradições da nossa terra. Apoiador da agricultura familiar e do agronegócio, ele também realizou sonhos. Com a entrega da posse de terras no programa Aqui Tem Tom. Denarium tem carinho com as pessoas e levou água para quem mais precisava. Está investindo na educação e na saúde. Entregou o tão sonhado HGR. Respeito pelas mulheres. Tenha um cuidado com os jovens. E carinho pelos idosos e crianças. Denarium é família e respeito. Temente a Deus, ora e pede proteção divina. E acredita que a terra santa é aqui. Terra abençoada de oportunidade. Onde o povo trabalha e produz. Este é Antônio Denarium. Trabalhando e Deus abençoando.